Atualmente o consumo é uma grande ferramenta de compensação, lamentavelmente. Na minha opinião, a maioria das pessoas compra por compulsão. A venda era baseada no benefício só. Hoje em dia ela não é só baseada no benefício, ela também é baseada na dor. Nessa nossa geração, a qualidade de vida muitas vezes é confundida com o excesso de consumo. Eu vejo que o comprar, ele não traz felicidade, ele traz uma satisfação momentânea. Isso aí. Pra mim, consumir é uma coisa boa. É uma coisa, é uma terapia, não é? Aproximadamente 3 trilhões de reais é o que os brasileiros consumiram em 2012. Consumimos por necessidade e por desejo. Mas o que está realmente por trás desse ato que faz a economia girar, mas também consome os recursos naturais e gera lixo em proporções cada vez maiores. Quando eu tenho dinheiro, a primeira coisa que eu gasto é com sapato, roupa. É bem bom, né? Tem uns tênis, camiseta do Lake, saiu, trouxe lá de Los Angeles. Primeira coisa, agora se eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu compro. Doce, sei lá, chocolate, refrigerante, qualquer coisa. Alguma coisa eu compro. Tá? Essa é legal. Isabela tem 18 anos e trabalha como vendedora em uma loja de roupas. Compradora compulsiva assumida, Isabela diz que comprar a tranquiliza. Eu trabalhei por 18 anos no Banco do Brasil. E eu posso dizer que foi muito bem sucedido no banco. Nos últimos 6 anos eu era analista de sistemas. E isso é importante, assim, porque eu tinha tudo que normalmente as pessoas desejam ter, em termos de confortos materiais. Na época que eu trabalhava no banco, que eu tinha bastante dinheiro, eu acho que o consumo tinha muito a ver com compensação. Como eu tinha carências, vamos dizer assim, de prazer em outras áreas da vida, eu consumia bem mais do que hoje. Jorge Corromelo é um monge budista e divulgador do movimento Simplicidade Voluntária, no Brasil e no mundo. Tudo bem? Vamos lá. Eu raciocinei, eu pensei, olha, a melhor maneira de eu me apresentar, então seria trazer uma dessas fichas de hotel, né? Assim vocês ficam sabendo quem eu sou, o que eu faço. Pois muito bem, vocês acham que eu escrevo o que no item profissão? Vendedor. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Você acha que eu tenho cara de vendedor? Cláudio Diogo vive pra vender e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Ele roda o Brasil dando palestras e consultorias. Oi, querido. Tem uma frase que diz que é mais fácil a pessoa mudar de religião do que mudar os hábitos, né? Eu vim de uma cultura tradicional, vi televisão, sem critério, comia doce, industrializados, comia sem nenhum critério nenhum. A gente tá vivendo um momento de transformação onde a gente não tem mais tempo, né? O planeta não aguenta esse ritmo, esse tanto consumo do petróleo, o excesso de lixo produzido. São mudanças que a gente deve fazer e que começam dentro da nossa própria casa, dentro do nosso consumo, da escolha que a gente faz. Cláudio e Paula vivem em trabalho na Morada da Floresta, uma empresa que tem como missão diminuir os impactos no meio ambiente causados pela sociedade de consumo. Comprar faz parte do nosso dia a dia. Será que existe uma definição única pro ato de consumir? Entre sacolas de compras e tonéis de compostagens, fomos ouvir a verdade de cada um. A minha mãe, ela fica brava porque eu preciso do cartão dela pra comprar minhas coisas. Minha irmã, às vezes, fala, ô Gabinho, presta seis reais pra eu voltar do serviço? Eu não vou te prestar porque ninguém mandou você gastar dinheiro com roupa. Eu não peço dinheiro pra mãe, eu não sei o que lá, não sei o que lá. E você pede e agora ela te empresta porque a mãe é uma boba, que não sei o que lá, que você é sabonete, que vai se escorregando, tá, 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 tá. Então isso, acontece um atrito dentro de casa. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de gastar. Se um dia eu tiver a minha casa, o meu espaço, pode ser que eu venha me embolar com móveis, porque eu sempre vou querer ter um monte de coisa dentro de casa, tudo legal, assim. Mas acho que sempre vai ser roupa. Porque eu me sinto bem comprando roupa. E doce. A simplicidade voluntária é um estilo de vida. Ela surgiu como uma confluência de várias formas de viver. E se pode dizer, o conceito é muito antigo. A proposta, assim, é viva a sua vida da melhor forma possível, com o mínimo de recursos que você puder. E como eu levo uma vida muito tranquila, muito simples, eu tenho uma liberdade muito grande. O dinheiro não existe, ele é uma abstração. E a gente troca o que pelo dinheiro? O nosso tempo, a nossa energia, os nossos ideais, o nosso talento. E eu acho muito triste quando isso é feito só para comprar coisas e não ter experiências. Para mim, a vida consiste em ter experiências e ter trocas com outras pessoas, com outros seres. E isso num shopping não acontece, lamentavelmente. Em 1973, eu tinha 14 anos. Eu era maluco, louco para ter um conga. Num bairro bem pobre, você só tem duas maneiras de ter as coisas para você. Ou você compra, ou você... Desapropia. Desapropia. E naquela época era muito fácil roubar, menino. E eu passava na frente da casa dos meninos ricos, estava lá o conga secando na janela. E perceba que o conga é uma commodity. Ele não tem número de chassi. Então significa que você pega, põe no pé, é teu. E eu não conseguia. Eu não conseguia sequer pular o muro. É um negócio chamado caráter. O caráter definitivamente não me deixou roubar. Só sobrou uma única opção. Eu tinha que comprar. Para comprar, precisa de dinheiro, dinheiro só se consegue, como trabalhando. E eu passei a minha vida inteira, dos meus 52 anos, olha, dos 14 até hoje, eu só vendi. Tem chato que só sabe falar de futebol, chato que só sabe falar de carro. Eu sou o chato que só sabe falar de vendas. As crianças estão vivendo essa mesma realidade que nós estamos, né? Então é através dessas nossas práticas que eles aprendem, por exemplo, separar o lixo. Então para eles sempre foi normal que o lixo orgânico vai para a composteira, vai lidar com as minhocas. Na nossa casa não tem televisão. Não tem aquele hábito e não recebem cotidianamente essa bombardeia de propaganda da televisão. Isso a gente percebe que elas são bem mais preservadas do que as outras. A propaganda em si, que é em busca da criança, ela é cruel também, né? O estilo de vida atual da humanidade é completamente predatório para a natureza. Tanto para a natureza como para o ser humano, né? Porque você vê que as pessoas não estão felizes também com o ter, né? Os bens de consumo e a tecnologia são conquistas seculares e estão intrinsecamente ligados à vida contemporânea. Mas existe uma forma ou uma medida ideal para consumirmos ou nossa sociedade precisa rever seus valores mais essenciais? Nunca consumimos tanto no Brasil. Mas pessoas diferentes enxergam o ato de consumir de formas diversas. Jorge participa de um movimento que busca a vida com o menor consumo possível. Cláudio Diogo acredita que o consumo deve ser estimulado para fazer a economia girar. Paula e Cláudio acreditam na necessidade de uma mudança radical de hábitos e valores. Para Isabela, que está endividada no cartão de crédito, comprar é uma terapia. O consumo cresceu seis vezes nas últimas cinco décadas. Levando em conta o crescimento populacional, os gastos por pessoa triplicaram. Os recursos naturais deram conta dessa demanda crescente? Eu acho que se a gente moderasse no meio termo, com o perdão do pleonasmo, todo mundo teria o suficiente para viver com dignidade e com alegria. Se todos respiramos e vai chegar um momento que não vai haver mais oxigênio, o que fazer? Nós vamos ter condições de parar de respirar? Não. A humanidade vai achar uma forma do consumo ser consciente. E ela, aos poucos, ela já está iniciando esse processo. Eu acho que os recursos naturais estão chegando ao ponto limite, né? Que esse consumo desenfriado que a gente está acostumado, né? A sociedade está acostumada. Ele vai precisar ser revisto porque realmente não vai ter matéria-prima para suprir essa demanda. Aqui no quarto, dormimos nós três. Eu e minhas duas outras irmãs. Eu aqui em cima, a Rafaela e a Gabriela aqui embaixo. A gente puxa a cama e ainda tem espaço aqui para andar no quarto. Então, foi assim. Minha mãe comprou pensando uma parte do guarda-roupa para cada um, né? No começo até deu certo. Mas aí depois eu tive que usar a parte do guarda-roupa da Gabriela. E aí minha mãe teve que comprar um outro guarda-roupinha e pôr aqui no canto para ela. Essa aqui eu nem usei, mas eu ainda estou doida para usar já. Estiqueta ainda. Aqui também, não tiro nada enquanto eu não uso. Não contente? Eu tenho a saia também. Assim, eu tenho a minha irmã, a Gabriela. Ela consegue guardar o dinheiro. Eu, eu não consigo ficar com um real na mão. De verdade, eu tenho o meu cofrinho, que eu comecei a fazer agora. Estou sempre mexendo, eu não consigo. Eu sempre abro, fico olhando, tipo, vou medindo com a mão assim, para ver quanto tem. Não sei, mas eu não consigo guardar dinheiro. Nunca consegui, nem quando eu tinha o nome limpo. Comecei a trabalhar na loja com 14 anos. Depois fiz uns biquinhos, eu já entreguei para o panfleto, trabalhei já em cantina de colégio. Aí comecei a trabalhar num buffet. Aí eu comecei a trabalhar como garçonete, fui para a recepção, auxiliar de escritório, e aí virei gerente. Isso eu tinha 16 anos. E aí eu consegui tirar o cartão de crédito. Fui gastando, 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 e aí eu ficava pagando só o mínimo. E aí, de mínimo, de mínimo, hoje ele está acumulado em 4,973, uma coisa assim. O Zen Budismo surgiu na China e tornou-se popular no Ocidente a partir de meados do século XX. A essência do Zen é tentar entender o sentido da vida diretamente, sem intermédios do raciocínio lógico ou das palavras. O Zen também prega autocontrole, disciplina e simplicidade no viver. É maravilhoso, porque quando você adota um estilo de vida mais simples, em primeiro lugar, você tem mais tempo livre. Se você não precisa ganhar tanto dinheiro, você tem mais tempo livre. E isso facilita muito a vida relacional, porque a gente tem tempo um para o outro. A única diferença é que o que eu fazia, hoje eu faço com um foco principal, que é essa filosofia contida nos ensinamentos do Buda histórico, do Shakyamuni Buda. Mas eu continuo trabalhando, eu tenho uma relação já de 16 anos, sou casado, a minha profissão continua igual, pratico Aikido. No fundo, assim, só mudou no sentido de qualificar e de eu, aos poucos, aprender uma nova visão de mundo. Eu diria que colocar felicidade em coisas fora de mim, isso naturalmente leva a ter medo. Medo porque eu não controlo as coisas que estão fora de mim. sejam circunstâncias, sejam objetos, sejam modismos. Esse é o meu grande poder, eu não compro por desejo, nem porque alguém diz que eu preciso. Eu compro por necessidade. A sociedade capitalista, ela tem como base o giro de recursos. Então, ela tem que incentivar consumo. Eu tenho esse costume de visitar lojas e provocar vendedores. Eu entro em lojas só para provocar. Um cinco nove, não, perdão, um meia nove. Não, eu vou usar estas duas aqui. Agora, me diz uma coisa, estou levando duas gravatas com o teu preço premium. O que você vai fazer para mim? O que eu vou fazer? O pacote para você levar as duas gravatas. Para que o garçom proporcione uma boa vida à família dele, o garçom precisa vender bastante alimento no restaurante que ele trabalha. Ele vendendo bastante alimento, o dono do restaurante vai poder comprar mais provisões. Ele vai comprar mais arroz, mais feijão, mais queijo, dos fornecedores. Esses fornecedores, por sua vez, precisam também vender mais feijão, mais queijo, para poder dar uma boa educação para os filhos, para que ele um dia possa ir com a família dele no restaurante e poder remunerar um garçom que cuida dos filhos e ele remunerando o dono do restaurante. Esse ciclo todo é o que move a humanidade. Apareça sempre. Apareço sim. Sempre que precisar, nós somos aqui para te dar uma recomendação, uma orientação. Apareço sim. Obrigada. Tchau. A venda era baseada no benefício só. Hoje em dia, ela não é só baseada no benefício. Ela também é baseada na dor. Não basta eu saber o que o produto te proporciona, mas eu também preciso saber o que a falta desse produto pode te causar. E aí, pessoal, tudo bom? Claudio e Paula acreditam profundamente no conceito de sustentabilidade e começaram em casa a praticar ações ecológicas. Hoje, essa crença se tornou um meio de vida. O casal comercializa produtos e desenvolve ações educativas para diminuir o impacto ambiental da sociedade. Eu faço compostagem aqui na casa desde 1999. Conheci, ouvi falar, fui experimentar, fiz errado no início, aprendi, fiz certo, fiz várias técnicas diferentes. Em 2007, eu conheci as minhocas californianas. E foi aumentando a produção, a população das minhocas, aí criamos um sistema de minhocários em caixas e superpopulado de minhópias e tal. E em 2009, começamos a vender as composteiras domésticas, a partir de uma demanda espontânea. Toda terça-feira, a gente vai até a feira, a gente recolhe em torno de 600 a 1.000 litros de resíduos. Trituramos ele, colocamos num sistema de composteira no alambrado, num tonel vazado, e enchemos a mais ou menos 1 metro de altura de resíduo orgânico. A fralda, ela é um lixo de grande impacto ecológico. Um bebê, ele gera aproximadamente 6 mil unidades, desde recém-nascido até o desfraude. E esse lixo, ele demora 450 anos para se decompor. Eu faço a produção das fraldas ecológicas e muitas mulheres estão aderindo porque também é um produto novo no Brasil. Então, está tendo bastante procura, porque é uma nova oferta para pessoas que querem estar fazendo um consumo com menos impacto, gerando menos lixo. O absorvente descartável feminino também é um item... Eu faço uso desse absorvente ecológico há já sete anos. Eu sei a qualidade que tem nutricional do sangue e sei que é muito bom para a terra. Então, eu coloco os meus absorventes femininos, demolho um recipiente com água e devolvo essa água para as plantas de casa. Elas ficam nutridas, assim, com os melhores nutrientes, ferro, hormônios, tudo que contém no sangue humano, além de realmente ser uma interação com a natureza. Realmente, eu crio um relacionamento ali com a planta, com a terra, a ponto de alimentá-la desta forma. São práticas ecológicas, mas também são práticas que podem ser mais saudáveis para o próprio ser humano. Então, no final, parece que é algo estranho, algo difícil, mas quando se começa a praticar e absorver como hábito mesmo, você percebe que é muito mais interessante para você mesmo aquela prática. O lavar a bunda com água. Quando se começa a limpar a bunda com água, você percebe que é muito mais higiênico, você não consegue mais limpar com papel higiênico. Não é só pensando na ecologia que eu estou já dando menos papel higiênico. Já ouvi, por exemplo, assim, ah, tudo bem ser ecológico, mas aí já é demais, né? Eu não ligo para bens materiais, assim, ó, ah, eu tenho que ter uma casa maravilhosa, eu tenho que ter um carro, preciso de doce, do sangue, estou triste. Da mesma forma que eu faço dívida com roupa, eu poderia me embolar com o carro. Então, eu não ligo. Ando de ônibus, posso estar arrumada, de salto, o que for, não ligo. Minha mãe super briga comigo, minhas irmãs. O que me salva é o meu vô, né? Porque ele me empresta um dinheirinho para eu pegar o ônibus. Esses dias atrás, eu estava nem passando maquiagem, eu estava porque eu estava triste de dívida. Gente, sabe o que? Não ter dinheiro para ir trabalhar, ter que pedir dinheiro para o meu vô, para a minha mãe, para os meus irmãos para ir trabalhar. Não ter cinco reais para comprar chocolate, doce, essas coisas, é muito ruim. É muito ruim. Te deixa abalado. Eu ficava, caramba, parece que eu trabalho, trabalho, trabalho e eu nunca tenho dinheiro. Assim como Isabela, quase um a cada três brasileiros já tem algum empréstimo de pelo menos mil reais em bancos, financeiras ou no cartão de crédito. O que eu acho essencial é ter roupa, é estar sempre bem vestido. O mais simples me fascina. Então, nossa, chega uma blusinha com uma coisa mais diferente, um sapato que tem um salto diferente. o que for eu já quero já e às vezes eu tenho que me segurar. Até mesmo a Estela fala, meu, calma, você tem tanto de vale, você vai conseguir? Aí na loucura fala, vou, vou, e depois já parcelam várias vezes e vai acumulando, acumulando, acumulando. É bem difícil. Aqui pode tirar vale com desconto, né? Então ela vai fazendo vale e tem que, tem hora que tem que relacionar para dizer, olha, seu vale está em X, vamos começar a descontar. E aí quando começa a ficar leve, quando desconta uma boa parte dela, faz de novo, faz de novo. É, não tem filho. Desde o dia que ela entrou, sempre tem vale. Que nem eu não faço uma viagem, é, eu não tenho um carro, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso. porque eu não consigo juntar dinheiro. Consumimos de maneiras diferentes em quantidades que variam. Alguns enxergam o consumo como algo essencialmente bom, natural. Outros, como algo que pode levar o planeta à destruição. Mas a sociedade moderna pode existir sem o consumo? O que leva as pessoas a consumirem cada vez mais? O consumo cresceu seis vezes nas últimas cinco décadas. Levando em conta o crescimento populacional, os gastos por pessoa triplicaram. Atualmente, o mundo extrai 50% a mais do que poderia dos seus recursos naturais infinitos. O século XX testemunhou uma mudança progressiva e irreversível. A sociedade de produtores se transformou em uma sociedade de consumidores. Mas o ato de consumir está ligado apenas a desejos e necessidades ou comprar é algo que causa sensações mais complexas e determina modelos sociais? De certa forma, está ligado à cidade o consumo. Eu lembro quando eu estudava na escola e tinha uma coisa que se não tinha, todo mundo queria ter e tinha uma coisa meio do contexto social em que a pessoa está também. Depois que você se alimenta bem, você tem a certeza que você se alimenta bem, que você se veste bem, você passa a refinar o teu consumo. Daí você passa a ter necessidades de status, daí você passa a ter necessidade de cultura e daí o consumo vai se refinando. A publicidade me incomoda quando ela transforma desejos em necessidades ou faz crer que os desejos são necessidades. Porque isso nutre esse consumo inconsciente que vai gerar injustiça social, que vai gerar degradação ambiental e assim por diante. Tem gente que relaxa, sei lá, tomando um calmante, tem gente que relaxa usando droga, tem gente que relaxa fazendo vários tipos de coisa e o que me relaxa é comprar roupa. Roupa, gastar com doce, com chá, com refrigerante, com qualquer coisa. O fato é gastar mesmo. Me tranquiliza. A gente está querendo descobrir qual é o negócio da venda, afinal de contas. O que faz as pessoas venderem? O que faz as pessoas comprarem de você e não dos outros? A minha mercadoria pode parecer igual, você olhando no momento, mas tem uma diferença. Ah, legal. Eu sou procurado por empresas para ajudar pessoas a vender mais e melhor. Então eu preciso entender os dois lados. se vender é ajudar pessoas a tomar a melhor decisão para as duas partes. Então eu preciso entender o lado dos vendedores e entender os lados dos consumidores. Eu preciso entender por que eles compram, eu preciso entender por que as pessoas vendem, eu preciso entender como compram, eu preciso entender como vendem. Esse curioso processo para mim é muito interessante. O que pode ser lixo para uns pode ser absolutamente essencial para outros. algumas pessoas podem olhar esse copo aqui que representa um copo plástico amassado como algo puxa, mas isso é bonitinho, mas é uma porcaria, eu jamais compraria. Eu olhei isso como uma oportunidade de eu levar dois ou três copos desse para a minha sala de reunião no meu escritório. Talvez eu passe a imagem de uma empresa criativa, de uma empresa provocativa. Eu acho que o consumo não sendo desenfreado, mas um consumo consciente, ele pode ajudar muito, muito, ele pode ajudar muito as pessoas, sim. Eu não sei se a palavra é consumir, mas conquistar alguns objetivos, isso é muito importante para as pessoas. Vem. Eu, na época, eu procurava judô. Eu fui procurar uma academia de judô e era muito competitivo, as pessoas eram muito grandes, né? Eu sempre fui mais franzino. Aí a mesma história, um amigo me disse, não, você precisa conhecer a Aikido. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui num sábado, assistir uma aula, comecei na segunda, 26 de outubro de 93, e nunca mais parei. Eu acho que um dos maiores complicadores da nossa vida é o desrespeito à diferença. Então, para mim, é impossível pensar numa vida simples, essa é a minha visão, a minha opinião, sem esse conceito que o Aikido me ensinou há quase 20 anos. De maneira geral, especialmente no Ocidente, agora o Oriente também já está entrando por essa via, o consumo é muito uma forma de compensação. As pessoas, em grande escala, têm necessidades não atendidas, necessidades exigidas, existenciais, se poderia chamar assim, e aí elas entram nesse processo de acreditar que comprar um símbolo pode transmitir um valor. E isso é trágico para o ser humano, porque aí começa um processo que é difícil de parar. E eu acredito que o mercado, esse ente, explora muito bem isso, substituindo esses símbolos de tempos em tempos. E no contexto atual, na minha opinião, as maiores vítimas da moda são os jovens e as crianças. Isso, para mim, é perverso. Cada dia eu enfrento uma nova batalha. Ultimamente, eu venho descobrindo, cada dia eu descubro uma pessoa dentro de mim. Em tudo. hoje em dia eu até vejo que o fato de eu consumir tanto é emocional. Porque eu não tenho a preocupação de ah, está bonita na frente de todo mundo, ah, eu tenho que ser a mais bonita. Não, eu sou totalmente desligada disso, totalmente. É a compulsão, é tipo o nervoso. Eu estou muito triste, eu estou muito nervosa, eu quero comprar, independente do que for, posso comprar uma bala, eu posso comprar, sei lá, uma blusa de 500 reais, um sapato de sei lá quanto. Eu compro, eu fico, eu acho que eu saio de mim. Eu meio que vou fugindo, sabe? Vou esquecendo. Me acalma. E quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu gasto. Eu gasto o que eu tenho e o que eu não tenho. Ai, estou dando uma olhadinha em algumas peças. Gostou de alguma coisa específica. Várias. É? Várias. Dizem que dinheiro não traz felicidade. É mentira. Sabe por quê? Porque, olha, o pobre, o mendiguinho na rua passando frio, com fome, se ele tivesse dinheiro ele não ia estar feliz? Se ele tivesse roupa, dinheiro para comprar roupa ele não ia estar feliz? Comida, não ia estar feliz? Então, dinheiro traz a felicidade. E é isso. E tudo acaba em roupa ou em comida, em joias. Tem gente que gosta de comprar carro, comprar joias. Eu só gosto de comprar. Só. Doce, sapato, chinelo, comida. Só. Só. E aí, e aí, e aí, Na minha vida, o que eu pude ir percebendo é que no momento em que eu comecei a preencher minha vida com as coisas mais essenciais, por exemplo, tomando contato com yoga, tomando contato com uma boa alimentação, isso foi me nutrindo. Então, o que realmente também, de alguma forma, me ajudou a mudar foi perceber que aquele excesso de consumismo, ele se tratava realmente de um vazio de essência dentro de mim, desse propósito que eu buscava. Então, eu acho que socialmente o consumismo geral não chega a ser uma doença, é um hábito, ele vem movido talvez de uma carência. Esse vazio que ele é suprido pelo consumismo, ele poderia ser suprido com cultura, com espiritualidade, com família, conexão com Deus, é uma conexão espiritual, mas não é canalizado para a matéria. E me diz uma coisa, quantos itens você tem na loja? 60 mil itens. 60 mil itens? 60 mil itens. Tá. E você sabe tudo sobre todos? A grande maioria. Eu acho que consumista, como doença, deve existir uma parcela da população com esta doença. Da mesma maneira que existem cardíacos, que existem uma série de outras doenças. Existem algumas pessoas consumistas. Agora, eu acredito que o mundo, por ser uma sociedade capitalista, ele é baseado no consumo, porque o consumo é a maneira que você tem de satisfazer as suas necessidades primárias ou mais evoluídas. Legal. Você imagina para que serve isso? Isso aqui é um saleiro? Não. Isso daqui é para tirar ar da torta. Massa podre. Para tirar ar da torta? É. Esse tipo de presente, assim, que você dá para as pessoas e... E ela não vai saber para que serve. Você pode dizer assim, olha isso aqui eu trouxe da Turquia para você. Nós não podemos pegar as coisas numa loja ou num shopping. Nós temos que comprar. É uma necessidade natural do ser humano. Seja para suprir carências materiais ou emocionais, o consumo hoje é algo tão intrínseco à nossa cultura quanto à religião ou à política. No mundo de hoje, o consumo ganhou um papel além da sua função primordial. Consumimos não somente para suprir nossas necessidades ou desejos materiais. Compramos para relaxar, ficamos felizes e nos posicionamos diante do nosso meio social. Eu tenho um número de roupas que atendem a minha necessidade, tanto na vida monástica quanto na vida cotidiana. Os móveis, os utensílios que a gente tem em casa estão muito ligados aonde eu vivo hoje. Se eu morasse aqui, eu teria outras coisas. E o que é principal, assim, é o que eu não tenho. Eu, por exemplo, eu não tenho carro há muitos anos, porque eu não preciso, eu posso não ter carro. Assim, o computador que eu tenho é o mais simples possível para cumprir o objetivo que eu me proponho. O ter demais impede o ser em plenitude. Isso não é uma figura de linguagem. É como se a pessoa precisasse investir toda a energia da vida naquilo que tem. E aí sobra pouco espaço para ela ser o que ela é, independente do que ela tem. Eu determinei para mim um certo número de objetos que eu posso ter. Então eu determinei, eu tenho um X de calças jeans, um X de tênis, um X de sapatos, eu não posso ter mais. Se você me der um sapato hoje, eu vou agradecer, vou dizer muito obrigado e vou levar para a minha casa. Nesse dia, um sapato do meu armário vai ter que sair, porque eu não sou colecionador de coisas. Eu não sou um grande comprador, mas muitas vezes eu não me furto para comprar. Não só pelo prazer, mas pela sensação de estar presente na coisa da compra. Ter um contato com vendedores, ter um contato com o mercado, isso me agrada muito. Se eu estiver longe do mercado de vendas, como vendedor ou como consumidor, eu estou longe do meu mundo. As conchas da Indonésia e um artesão. Bom, eu tenho uma pequena variedade de brincos e colares, uma pequena variedade de sapatos, muito poucos, um bocadinho de roupa. Bom, eu tenho um croque, um par de croque, um par de havaianas e um par de sapato social. Computador, iPod, uma casa, um carro. Nada especial, não temos micro-ondas, não temos televisão. Eu tenho roupas até exageradas, assim, roupas que tem mais de 10 anos que eu não uso, mas eu tenho apego, não jogo fora. Tenho uma coleção de vinil também que eu não ouço, mas também eu jogo fora. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Sou a Paula. Prazer. Oi, Ana. Esses são os produtos da Morada da Floresta. A gente tem as fraldas ecológicas. São fraldas de pano modernas, são fraldas laváveis. Eu acho que a nossa experiência mais recente, assim, de ter uma oportunidade de consumir também foi na Índia, né? Que é um lugar onde tem muitas coisas lindas, onde as coisas custam muito barato. Essa sensação de olhar e ficar louco, querendo comprar um monte de coisa, negociar e... Inclusive essa calça da Índia, essa blusa da Índia. Essa nela. Além de renovar o guarda na roupa, a gente comprou coisas pra vender, pra ajudar a pagar o custo da viagem. É, decoramos nossa casa. Trouxemos 350 quilos de coisas da Índia. Em Delhi, tem uma loja, tem uma rua, né, onde a gente ficou, que é como se fosse a 25 de março aqui. Você entra no universo... De coisas interessantes, né? De coisas interessantes. Foi interessante essa sensação aí. Quem me der crédito, eu aceito, eu compro, não tem problema. Mas a minha mãe, eu já quase sujei o nome dela. Acho que tá pra sujar, porque eu paguei o mínimo mês passado de novo, porque foi meu aniversário, e se eu pagasse o total, eu não ia ter o dinheiro pra eu gastar no meu aniversário. Você vai comprar alguma coisa, pra eu vestir, né, alguma coisa. E aí, eu gastei o dinheiro, eu só paguei o mínimo. Aí esse mês, eu vim uns 600 reais também, né? E aí eu comprei umas coisas com o meu cunhado agora, vai dar o meu salário. Quando eu tenho o meu dinheiro, tudo bem, eu gasto, ninguém tem... não fala nada. Assim, se fala, eu fico até brava, porque eu falo, poxa, trabalho o mês inteiro, faço meus bicos, vendo as minhas coisas. Ainda vai falar que eu tô gastando demais? Isso é coisa mais da minha mãe, que fica brigando, né? Eu sei que é pro meu bem. Minha mãe, ela teve uma infância sofrida, nada foi fácil pra ela, e o que ela sempre falou pra gente... Ela falou assim, eu nunca vou deixar vocês passarem pelo que eu passei. Já te falei, né? Não, porque você vai me enrolar e vai acabar gastando com o meu cartão. Uma frase que ela fala, eu carrego vocês em conchinha, porque se eu carregar, se eu apertar, vocês fogem pelos vãos dos dedos, certo? É como um grãozinho de areia. Se eu carrego assim, vocês saem por aqui. Agora, se eu carrego assim, vocês ficam aqui, ó, protegidos. E eu sempre uso isso, eu sempre lembro, e ela sempre fala, e é uma coisa que eu fico emocionada. Porque é o que minha mãe fala, é... O único motivo por eu estar viva é vocês. Nossa, a comida é muito doce agora. Nossa, a comida é muito doce agora.